Deus manda eu te entregar essa revelação. É uma revelação amorosa. Escuta. Deus vai tocar nesse relacionamento. A qual muitas pessoas estão querendo término. Em nome de Jesus. Deus vai te dar uma revelação poderosa hoje. Deixe o teu nome nas orações. E compartilhe esse vídeo para que nós possamos estar orando. Deixe o teu coraçãozinho. Deus manda te dizer assim. Há muito tempo esse relacionamento não está dando certo. Mas ele não vai ter fim. Eu Senhor. Sou Deus de renovação. Sou Deus de transformação. E sou Deus que ressuscita os sonhos. Eu fiz o homem para a mulher e a mulher para o homem. Eu fiz você para esta pessoa. Não pense porque não está dando certo agora. Que não lhe dará futuramente. Deus manda dizer. Eu coopero com todas as coisas para o bem daqueles que me amam. Deus vai tornar esse relacionamento muito forte. Através do que está acontecendo hoje. Vocês vão entender futuramente. E as pessoas que dizem acaba logo com isso. É porque não querem o teu bem. Receba. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o Kawaii para assistir a mais vídeos deste criador. Eu quero fazer o que está acontecendo hoje. E quando é? A me. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Obrigado.